isto até gerou layers estás a ver? Isto é tipo Photoshop, no fundo cada estilo, isto foi tudo coloração e estilização que ele aplicou que eu fui pedindo, não é? E ele aplicou como um layer como fosse, como num Photoshop ou qualquer ferramenta de edição de imagem. E vão ver que o layer de base é este portanto, este foi o desenho conto, e à tarde a minha mulher fez, pedi, olha, desenha-me aí qualquer coisa foi o que eu lhe pedi, ela, o que é que és? Uma flor? assim, pode ser, pronto, desenha-me uma flor e eu pedi depois para ele colorir com vários estilos, estão a ver o que ele transforma um desenho num objeto colorido, desenhou este aqui é shapeado, deu-lhe profundidade, brilho, etc e aqui, ele também deixa fazer upload uma imagem, podia ser um desenho que tenham feito deixa importar, aqui deixa exportar podemos pegar num desenho que tenham feito e fazer aqui upload ok, e podemos dar também aqui instruções para ele já dar um background com prompt e aí e aí